Balneário Camboriú, chegando na Barra Norte, na verdade Barra Norte, né, Barra Sul, bem lá pra trás. E é um sábado, dia 2 de maio de 2020, muita coisa já voltou a funcionar aqui em Balneário Camboriú. A maioria das pessoas seguem as recomendações de usar máscara, outras não. E os bares reabriram, as coisas estão voltando ao normal, aos pouquinhos, mas como vocês podem ver, ninguém na praia, né, assim, tomando sol e tal, mas muita gente na rua, policiamento na praia, aqui, pra galera não abusar. E é isso. Tomara que as coisas não piorem, né, gente. Chamando um pouquinho pra vocês aqui a Atlântica, tô de bike, e muita gente vendendo máscara também, passou um cara aqui com umas máscaras bem legais agora, com um time de futebol. Muita gente caminhando na rua, correndo, de bike, criança, fazendo exercício, tudo aberto. Os bares e restaurantes também estão abertos, tentando voltar a vida ao normal, né. E é isso, galera. Esse ano entrou, assim, né, terrível pra nós, né. Mas vamos sair dessa com fé em Deus. Vamos nos cuidar, todo mundo, né, para que as coisas não fiquem feias. E é um ano que vai ficar, vai ser histórico, né, para o Brasil, para o mundo e para nós, seres mortais. E é isso, galera. Dá um joinha aí no canal. Me segue aí nas redes sociais também. O Instagram. Tá como Simone Antunes. Simone. E Facebook também. E vamos nos cuidar, né. O dia é lindíssimo, porém, tá um pouquinho frio. Tá um vento gelado. Mas mais cedo tava um calor. Agora que deu uma esfriadinha. Mas como vocês podem ver, né. Bastante gente na rua. O negócio é a gente se cuidar, né. Valeu, galera do canal. Fiquem com Deus.